Em comemoração aos 30 anos do vestibular Unicamp e aos 50 anos da Universidade, a Unicamp acaba de lançar um livro que recupera a memória do vestibular. Em um extenso trabalho de pesquisa, foram coletadas informações importantes sobre a criação do vestibular e as principais mudanças no formato das provas e na logística. Também foram ouvidos todos os ex-coordenadores e profissionais que ajudaram a construir essa história. Acompanhe agora em mais uma reportagem da série dos 30 anos do vestibular Unicamp. Confira! Recuperar a memória do vestibular Unicamp desde as primeiras discussões que levaram à sua criação, passando pelos principais momentos que marcaram suas três décadas. Esses foram os objetivos do livro Vestibular Unicamp 30 Anos, lançado pela editora da Unicamp em parceria com a Convest e a Pró-Reitoria de Graduação. O livro também comemora os 50 anos da Unicamp. A importância deste dos 30 anos é que bate com os 50 anos da Unicamp. Então, é o primeiro jubileu da Unicamp. Então, o primeiro jubileu você nunca esquece. Então, o primeiro jubileu da Unicamp, 50 anos, nós temos um livro com veste de 30 anos. A jornalista Marta Avancini, que escreveu o livro, conta que o trabalho de pesquisa foi complexo para que todos os detalhes, especialmente da época da criação do vestibular, pudessem ser descritos. Quando eu comecei, eu achei que eu ia ouvir algumas pessoas, fazer algumas entrevistas e pegar alguns relatórios e aí ia sair o livro. Só que não foi assim, porque nas entrevistas, as pessoas, os antigos coordenadores, os ex-coordenadores, sempre falavam, ah, um dia a Unicamp resolveu fazer um vestibular dissertativo e assim foi. E eu ficava muito intrigada com aquilo, porque não era isso, as coisas não funcionam assim. Então, isso me levou a um mergulho à documentação histórica da universidade. Então, eu consultei atas, consultei uma série de documentos que me permitiram perceber o quanto o vestibular da Unicamp, ele traduz e está intrinsecamente ligado à própria identidade e à história da Unicamp. A jornalista destacou o papel do educador e professor da Unicamp, Rubem Alves, na criação do vestibular. O que me surpreendeu muito foi quando eu fui descobrindo o papel do professor Rubem Alves na formatação desse processo seletivo, que vinha desde a década de 70, na verdade, desde o final da década de 70, porque desde que a Unicamp começou a fazer o vestibular com a FUVEST, já tinha uma certa inquietação traduzida nos documentos do Conselho Universitário, uma série de comissões de graduação e etc., que tinha uma inquietação com relação ao perfil de aluno que estava entrando na universidade. E o professor Rubem Alves, ele já estava envolvido nesse processo desde aquela época. Então foi muito bonito o processo de ir voltando no tempo e ir percebendo como é que as coisas já vinham dentro da universidade. Uma das preocupações da Convest ao produzir o livro dos 30 anos do vestibular foi trazer aos leitores detalhes importantes sobre o processo ao longo dos anos, muitos deles desconhecidos inclusive pela comunidade interna. Estando nesta universidade desde aluno há 43 anos, o vestibular próprio da Unicamp, que se iniciou em 1986, completa 30 anos. Portanto, tive a oportunidade de acompanhar durante todo esse tempo o desenvolvimento dos sucessivos vestibulares desde então. Mas desconhecia muitas particularidades, facetas e coisas não só curiosas como relevantes que fizeram e trouxeram a evolução do vestibular. Sem dúvida nenhuma é um registro histórico. E um registro histórico que teve consequências. A ação da Unicamp foi uma ação tão inovadora que repercutiu no ensino no país, especialmente no ensino médio, mas também com algumas influências no ensino fundamental. Então, relatar essa história, registrar essa história e delegar isso como registro efetivo dessa etapa é muito importante no momento em que a Unicamp comemora 50 anos. O livro conta com muitas imagens dos primeiros vestibulares realizados pela Unicamp, com informações sobre as mudanças no formato das provas e com entrevistas com todos os sete coordenadores da comissão de vestibulares ao longo desses 30 anos de história. O que tem de comum é que o vestibular traduz a identidade da Unicamp. A identidade no sentido de que ele é construído em função de um perfil de aluno que a universidade quer atrair. Então, isso dá uma solidez muito grande, não só para o processo seletivo, para as características que ele assume, como para a filosofia e para aquilo que acontece depois que o aluno ingressa dentro da universidade.